Comunidade de Canoas, escolha o seu candidato para lhe representar na Câmara de Vereadores. Eu, Marco Maia, apoio o companheiro Vil Soliro de Souza, 13610, um homem trabalhador e competente que está sempre na defesa das comunidades. Faça como eu, vote para a mudança continuar. Vote Jairo Jorge, prefeito. Bete Colombo, vice. Vote 13. Conto com vocês. Um grande abraço. Tchau.